Gente, falo agora da história que vira poeira em poucos segundos. Estou falando dos casarões de Salvador, que estão concentrados na maior parte no nosso centro histórico. São formas, cores, muita memória, mas alguns deles oferecem um risco grande de desabamento. De quem é, afinal de contas, essa responsabilidade, quando a gente fala sobre esses casarões, é IPHAN, é IPAC, é Prefeitura? Vamos entender melhor na reportagem. Muitos desses imóveis são tombados pelo IPHAN ou pelo IPAC, um nacional, outro estadual. Quando se fala em tombamento, quer dizer que aquele imóvel ou área tem uma representatividade muito grande, histórica e cultural, e precisa de preservação. O reconhecimento pode ser feito pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. O processo, iniciado pelos órgãos, pode ser solicitado por qualquer cidadão. Tombados pelo IPAC, são 78 bens imóveis, individuais e conjuntos, na capital baiana, como o Centro Cultural Solar Ferrão, o Edifício Oceania e a sede do Corpo de Bombeiros, na Barroquinha. Já pelo IPHAN, esse número passa de 100. Entre os imóveis e conjuntos, o elevador Lacerda, o forte de São Marcelo e o próprio centro histórico da capital. De acordo com o IPAC, esses espaços são protegidos por uma legislação específica, que proíbe alterações e demolições. A responsabilidade de manter o bem é do proprietário. Em caso de negligência, uma notificação é gerada. Aquilo que é público é responsável do Estado, do Município ou do Governo Federal, e aquilo que é privado é responsável pelo dono do bem. Então, cabe a cada um desses entes fazer a sua parte no processo de manutenção. O desafio do IPAC é manter a história viva, é manter esses bens em manutenção, é autuar as pessoas que não estão cuidando dos bens que são patrimonializados, sendo dono desses bens. O IPAC não tem um levantamento com a quantidade exata, mas, de acordo com dados da Defesa Civil de Salvador, mais de 2.900 imóveis antigos são mapeados pelo órgão. A Codesal diz que o proprietário cadastrado, que não tem condições de fazer alguma intervenção, deve informar ao IPHAN ou ao IPAC. Se ele não tem condição de arcar com as intervenções que são necessárias, que são recomendadas pela Defesa Civil, eles precisam, então, entrar em contato com o IPHAN para dizer que eles não têm condição de fazer a intervenção para que o órgão tombador tenha ciência e, então, realiza as intervenções. Tá aí, é importante estar atento e também, claro, de forma que preserve a nossa história.